e a rua a eu e o chime do canal vivo japão hoje a gente tem umas três novidades de caia a primeira é o tamagotê pessoal olha o tamagotê do tanjiro da nizuko chan mas primeiro a gente vai montar o baú da nizuko chan olha só que eu achei é o chuno chuno bako da nizuko chan e em terceiro calma pessoal uma novidade legal a gente chegou nos cinco mil inscritos no canal nossa gente finalmente a gente chegou nos cinco mil inscritos e eu tinha prometido pra vocês sobre o sorteio dos cinco mil inscritos pra gente comemorar misturador de suco e no final do vídeo vou explicar como que vai ser tá pessoal calma vamos abrir o baú da nizuko chan dá pra você guardar as coisas dentro dele ó que facinho de montar ó ó que legal ele é de paninho e vira uma mochilinha ainda olha que legal vou guardar o tartaruga olha que legal aí dá pra carregar mas montão oi esse é legal né gente bom vamos continuar ainda tem tamagotê se conhece tamagotê ele já existe há muito tempo foi criado no japão e dessa vez tem do kimetsu no yaiba ou kimetsu no gochi que chama vamos abrir pra ver como que é ó pronto a gente vem assim ó ele é tão pequenininho olha o tamanho da minha mão ó palma da minha mão olha pode precisar ligar ele pessoal olha aqui como vai começar ó primeiro olha o horário 2 3 4 5 6 6 e 55 3 4 5 5 confirmar ó confirmei ó começou gente olha as flores as queixas ó nasceu ó 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 que lindinho nasceu pessoal olha como nasceu ele nasceu Simples, ó Nossa, Moshin, ele nasceu Aqui do Tanjiro A capa, mas isso aqui é igual Tanizuko, ó Por que ele não nasceu assim em Tanjiro, né? Dependendo de como você Treina ele Talvez ele vai se transformar Em um personagem diferente Lembra, o Tamagot Dependendo de como você Treinava ele, ele virava uns monstros Diferente, né? Então deve ser esse esquema Então a gente vai começar A jogar, ó Vamos ver como que é esse aqui Vou apertar aqui o botão, porque só tem três botões Vamos apertar esse botão Esse tem comida, igual do outro Que eu tinha muito tempo atrás Ah, esse aqui é a opção Vou apertar o do meio, acho que do meio é pra confirmar Igual calculadora, não é? Acho que é, né? Ah, tem duas opções Tem o chá, igual do filme O chá e o onigiri Aí eu quero dar o onigiri, vamos ver Ué? O que aconteceu? O Xim não quer o onigiri? Será que ele quer o chá? Ah, ele queria tomar o chá primeiro Olha O Xim Olha aí, ficou bravo, pessoal Vamos ver aqui Esse aqui parece que é luta, né? O que é esse? É uma espada? Ah, ó A pedra Tem a pedra Ah, aquele lá de assoprar O vaso do fôlego Aqui é o que? Ai, aqui eu não sei ainda Vamos testar o primeiro É o Inter É o Inter, né? Ó, sabe tomar como? Será que é igual do episódio? Ixi Ixi Bubu, o que é isso? Ó Ixi Eita Aí Ah, tem que acertar, ó Nossa Ah, mas ele ficou feliz Vou tentar de novo Sabe que eu ia uma como, ó Ó, deu pra entender Aí vai começar? Vai começar Ó a espada, ó Ó Aí tem que mirar, ó É igual um alvo Ó aí, ó Eu sou muito devagar, ó Ó aí Quebrou, quebrou Mais um Ah Deu, Xim Olha Olha, pessoal Nossa Ah Difícil, né? E o outro? Aqui Ah, ó Do vaso do fôlego, não é? Pra soprar Ah, tem as meninas, ó Dá pra treinar, ó Estátua Como será que é assim? Aperta o botão Qual botão que é, Xim? Nossa Eu não sei o que que faz O que que faz? E esse aqui? Não vai, Xim E agora? Ixi Deu? Olha, deu Deu Não sei que botão que eu apertei, não Será que foi do meio? Acho que era do meio, talvez, né? Não sei qual botão que é, não Esse direito Vamos ver a opção Três Ah, é esse do chá Como é que é, será? Aperta o meio? Tem dois chás Nossa, é a canal Aquele lá do episódio, né, Xim? Do episódio Aí Ixi, aí, ó Aí, ó Ah, entendi Ah Peraí Ixi Demorei muito Ixi Nossa Esse é difícil, Xim Peraí Ah Aqui, ó Ó Um A Deixa eu tentar de não Esse eu não conformei Por que que eu perdi aquela hora, Xim? Peraí Nossa, esse é legal Gostei desse, Xim Tem da canal, ó Vou num chá de novo Aperta aqui Aí Aí, os dois chás Parece a canal Aí Agora entendi Peraí Deixa eu ficar com o dedo no botão, já Aí Aí Aí, gente Ó Não vou perder, não Dessa vez Vou ser mais rápido Vou estar com o dedo no botão, já Ó Qual será? Tá Já queimpo Ganhei, Xim Olha aqui Aí Tô esperta Dá pra ver, gente? Ó Ganhei Aí Tô esperta Nossa, deu B, ó Por isso que eu acertei, ó Aí Eu não sabia que esse botão Eu pensei que o botão do B era o Enter Aí Aqui Ó Ó Subiu de level Não, ele cresceu mais um pouco, não é? Ele virou um de Satos Tai Hum Acho que esse quer comer o Nigiri, né? Tem a opção Aqui Aqui Aí Esse quer comer o Nigiri, ó Aquele ali não Aquele ali é lutar, ó A produção vai explicar certinho como funciona o jogo Vamos lá, produção Aí Produção chegando aqui, gente Ó Eu sou o cameraman Explica pra gente Ó Você começa como esse aqui, né? E você pode se transformar Dependendo do jeito que você treina ele Nos Hashiras Nove Hashiras Ou Você também pode se transformar no Tanjiro No Zenitsu E no Inosuke Aí tá falando que aqui A Nesuko é Tokubetsu Pra você se transformar na Nesuko Você tem que ganhar confiança de um certo personagem Qual personagem será que é, gente? Acho que o Tanjiro é o Nityan Ela tava desde o começo, né? É da família Desde o começo ele já Ela já confia nele, né? E o Zenitsu e o Inosuke O Inosuke Os dois são meio distantes Porque no começo do anime Os episódios não estavam O Inosuke Não tinha o Zenitsu ainda não Né? Eles começaram sozinhos Eu tô achando que é o Gyo Porque o primeiro episódio O Gyo, ele começa na batalha Na caça aos demônios É mesmo, né? O Gyo Foi o primeiro a ganhar A confiar na Nesuko, né? Porque os outros Hashiras não apareceram no começo do episódio É, e os Hashiras, os outros A maioria tentou matar ela, né? É O Shinobu tentou matar O Sanemi foi o pior O Sanemi não é Certeza O Sanemi queria pegar a Nesuko-chan Então provavelmente pra você ganhar a Nesuko Você tem que ganhar a confiança do Gyo Mas é certeza? A gente não sabe ainda, né? Não Esse que é o legal do jogo, né? Você não sabe em qual vai se transformar E dependendo de como você cuida do seu Tamagot Do seu Kimetsugoti Ele se transforma no Nesukogoti? É Nesugoti Tandigoti Tandigoti Aqui ele tá mostrando o que dá pra fazer, né? Que dá pra alimentar Dando onigiri Ou dando chá Dá pra jogar os três minigames que a Yoshimi mostrou Que é de cortar pedras Estourar o vaso E disputar velocidade com a canal E se você não cuidar direito do seu bichinho Ele pode ficar doente, né? Sim E esse aqui quem era mesmo? Pode ser levado pelos enfermeiros E ele tá falando que esses Chiarakita, né? Esses personagens podem aparecer São o Karasso Karasso Chutaro Chutaro O da máscara O das espadas, né? Ah, ele faz as espadas É O Yakata O Yakata Olha o Yakata no canto Aparece? Hum Legal Eles podem aparecer Pra dar suporte Hum E os Onis também podem aparecer Pode atacar os Onis Porque tem os Onis, né? O Urui Sei que sim, né? O Muzan Esse a gente só vai saber jogando O Muzan aqui Hum O Muzan vai aparecer também no episódio Hum No episódio? No Tamagot Olha que legal, gente Até o Muzan Hum Ah, eu quero Quero o Nizu Kuchan Yoshimi Legal, né, gente? Hum Então, pessoal Chegou a hora De a produção entrar Pra explicar como será O sorteio de 5 mil inscritos Do canal Vamos lá Produção Produção aqui, gente Esse aqui É o Misturador De bebida Que a gente tinha prometido Que ia sortear Quando a gente chegasse 5 mil inscritos, né? O sorteio vai ser assim A gente vai fazer uma live Na semana que vem E explicar ali Como que vai funcionar o sorteio Então, se você quiser participar Participe da live No fim de semana que vem O horário e o dia A gente ainda vai confirmar no canal No nosso canal No Twitter Do Vivo Japão Que eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Seguirem E no Instagram Da Yoshimi Ela vai falar Eu? Ó eu Yoshimi Hime Você digita Yoshimi Hime Aí aparece Yoshimi E você me segue no Instagram Então vou ficando por aqui, pessoal Se você não for inscrito Se inscreva E até a próxima A gente se vê Tchau, tchau 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 Tchau